Em julho deste ano, o Brasil perdeu uma de suas personalidades musicais mais exuberantes, o João Donato. Nascido no Acre, Donato foi pianista, arranjador, acordeonista, cantor e compositor. Fala-se muito dele em associação à Bossa Nova, mas a sua musicalidade transcendeu largamente os limites desse movimento. O João Donato exalava a alegria de viver, e essa alegria perpassava suas composições, muitas delas de caráter dançante. Incorporando a música brasileira, elementos do jazz e dos ritmos latino-americanos. É difícil escolher uma só canção emblemática em uma carreira tão longa de alguém que esteve ativo dos 15 aos 88 anos. Mas, de acordo com as estatísticas, a mais regravada das 442 composições de João Donato é a Rã, uma parceria com Caetano Veloso.